Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Graças a Deus. Bom, buenos dias. Feliz sábado. Feliz sábado para os vivos. Muito bom. Realmente, ao chegar a um final de uma semana como esta, ontem participamos de uma Santa Ceia fantástica. Um momento de encontro, de reconciliação foi muito especial. E considero que essa semana realmente foi uma bênção para a minha vida. Eu agradeço a Deus pelo alto privilégio, top, de estar aqui com vocês esta semana. Obrigado pelo carinho, pelas conversas que nós tivemos, pelos momentos de oração. Tantos chegaram perto e disseram, pastor, estou orando, estou orando por você. Está fazendo tão bem para mim. Então, é muito bom. Lembra que eu disse para você. Eu não sabia, porque a gente não sabe o que vai acontecer pelo futuro, mas eu disse sexta-feira quando começamos. Eu não tenho dúvidas que Deus vai fazer milagres. Ele fez para a sua glória e para a sua honra. Então, estou muito feliz por isso. E agradecido a instituição, mas mais que é uma instituição, os homens que lideram essa instituição. Obrigado, pastor. Obrigado a toda a sua equipe. Pastor Elias e toda a sua equipe. E pastor, pastor Edson Romero. Foi muito bom. Pastor é músico, né? Jogou tudo aí. Parabéns, pastor. Muito bom. Bem santo tal, viu? E realmente, levo vários amigos de padre aqui. Alguns não entenderam. Eu vou explicar um pouquinho, porque talvez não estava no dia que eu falei sobre isso. Vocês sabem que existem dois tipos de amigos, né? Isso eu vi numa série por aí. Então, chega um e fala para seu amigo assim, existem dois tipos de amigos. O amigo que você liga meia-noite e diz assim, cara, eu matei uma pessoa. E ele, do outro lado, diz assim, cara, e por que você me ligou? Agora as pessoas, você me está comprometendo? Desliga, desliga o telefone. Mas tem um segundo tipo de amigo. Você liga meia-noite e diz, cara, amigo, eu matei uma pessoa. Ele disse assim, onde você está? Estou em casa. Espera aí. Passam dez minutos, bate a porta, você abre, ele está com uma pá na mão. Então, perguntei naquela noite, você é amigo de pá? Fala para a pessoa que está desolada, você é meu amigo de pá ou não? Posso confiar em você até tal ponto? Matei minha sogra, vem cá. Ah, beleza, te ajudo. Eu vou convidar uns amigos de pá para que venham aqui na frente. Nós não podíamos terminar essa semana sem este momento especial. Vou pedir para o pastor Batistote e João Paulo que entre neste momento no tanque batismal. Amém? E vou convidar os amigos de pá de João Paulo. Vem aqui na frente. Nós temos espaço aqui. Por favor, vem aqui na frente os amigos de João Paulo. Aqueles que têm apoiado ele na sua caminhada e estão felizes pela decisão. Vem aqui mais pertinho. Isso aí é muito importante. João Paulo veio conversar comigo uma dessas noites fazendo um apelo para as pessoas entregar suas vidas a Cristo Jesus como seu salvador pessoal. Ele conheceu o evangelho desde criança. Mas por alguns motivos e escolhas que ele fez, porque isso que Deus deixa livre você de escolher, e ele escolheu outros caminhos que entristeceram a sua vida, desgastaram o seu ser. Mas nessa semana e algumas semanas ele vem sendo tocado pelo Espírito Santo. E nesta semana disse, eu vou retornar os braços carinhosos de Jesus com toda a força e com todo o desejo que de fato ele seja o primeiro na minha vida. Amém? João Paulo, estamos felizes por esta decisão. Aqui está o Band of Brothers. Estamos felizes porque Deus tem trabalhado na tua vida. E para que teu nome seja escrito no livro da vida para a eternidade. Para você também, como me mencionou, falar para outras pessoas e cumprir a missão. Deus tem colocado dons para você. E assim, a abreviar a volta de Jesus a esta terra, Pastor Batistote, como ministro do Evangelho, e seguindo a ordem do Mestre, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe. O amigo de Pai. Esse mesmo, está dentro do tanque. Mas agora a gente, de fato, matou uma pessoa. João Paulo, foi morrer e agora nasceu de novo para Cristo Jesus. Obrigado, amigos. Muito bom. Coral e orquestra, o déjà vu agora. Vou falar de novo, mas você vai ser abençoado. Obrigado pela música. Durante a semana também, tudo o que vocês fizeram, aqueles que coordenam a música, foi fantástico. Foi muito bom. Mas você está perguntando, eles não vão cantar de novo? O coral, como vai ser? Aguarde e confira. No seu hora certo, no seu momento, você vai desfrutar e vai se emocionar com o apelo final que nós vamos fazer junto com o coral, a orquestra. Abra a sua Bíblia. No livro onde os adventistas do sétimo dia são doutores. Qual você acha que é, pastor? Ei, cara, qual você acha que o livro Os Adventistas são mestres, doutores? É? Estão tímidos hoje, é? Qual? Apocalipse? O Gênesis. Tantas vezes você começou o ano bíblico, não foi? Animado, este ano eu vou estudar, este ano eu vou fazer, vou começar com Gênesis. Então, você conhece perfeitamente. Pergunta assim, Gênesis 1, Gênesis 2, você sabe? Gênesis 12. Eu vou ler um versículo. Passou como sempre, né? Um versículo, claro. Um versículo. A Bíblia é tão poderosa que com um verso basta. Gênesis 12. Vamos ler o verso 5. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido. Obrigado por este sábado. Obrigado porque o Senhor, desde o Gênesis, o princípio de tudo, já separou esse dia para nós louvarmos teu nome, para lembrarmos que o Senhor é o nosso Criador. Por isso, Senhor, estamos neste sábado celebrando quem é o Senhor. E agora abri a sua palavra. Nos fala mais uma vez. E ao tomarmos decisões nesta manhã, sejam decisões solenes e para sempre. o nome de Jesus. Amém. 12, 5. Pronto? Preparados? Em suas marcas? Listos? Já. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Presta atenção. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esta história me fala de uma família. Esta história me fala de um homem, Abraão. Um homem que diz aqui a Escritura que saiu para Canaã e a Canaã chegou. Que frase? Olha, se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio, o epitáfio aquela frase que é escrita na lápide de uma pessoa quando a família coloca aí e tem saudade e coloca em alguma frase especial na tumba do falecido. Então, coloca aí essa frase, um epitáfio. se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio na tumba de Abraão, não duvidaria em colocar esta frase. Um homem que saiu para Canaã e a Canaã chegou. Saiu e chegou. Aqui me fala de fortaleza, de objetivos claros de começar uma caminhada e não parar ou não retroceder, continuar avançando. e é bom ter esse tipo de frases que acompanham a nossa jornada. E tem vários epitáfios. Falando de epitáfios, existem alguns que são até curiosos. Tem um em Goiás que diz assim, aqui jaz João se veira contra sua própria vontade. Interessante, não é? Tem um que diz assim, aqui jaz um homem que tirou até a última gota do prazer da vida. Um hedonista, um amante dos prazeres, seus amigos o reconheceram assim e assim ficou estampado naquela pedra. Epitáfios, epitáfios, tem vários. Tem um de uma esposa para seu esposo. Eu te disse que você estava doente. Uau! terrível! Já pensou? Tem um que é interessante também. Diz bom esposo, excelente pai, amoroso amigo, mau eletricista. Morreu eletrocutado provavelmente, Então, deixaram lá registrar. Tem um que é bastante curioso também que diz assim, pai teremos muita saudade de você de os filhos que te amam Ernesto Gabriela e Carlos exceto André que não deu nada para isto. Uau! Não deu nada para o funeral, não colocou um custão lá. Bom, tem vários epitáfios. Tem um que é bonito que é interessante que diz aqui jaz um homem que viveu para orar. Já pensou você ser lembrado como um homem, uma mulher de oração? Na internet tem vários também que eu fiquei olhando um pouquinho, tem um genro para sua sogra, né? Vocês sabem que os genros amam as sogras, né? Ele diz assim, Senhor, espero que a recebas com a mesma alegria que eu te envio. Vai! Quando José Bates foi a Battle Creek para pregar a mensagem adventista, ele chegou no povado e disse assim, quem é o homem mais honesto desse lugar? Interessante, aí as pessoas apontaram a pessoa mais honesta, ele foi lá e pregou para este homem, ele aceitou a mensagem do advento, e agora o povoado começou a dizer, se ele, que homem honesto, entendeu e aceitou esta mensagem, nós também, você pode ir lá no cementério, e está escrito na lápide, o homem mais honesto deste povoado. mas sabe, eu continuo lembrando e preferindo e optando por esta mensagem, por esta frase, o homem que saiu para Canaã e a Canaã chegou, que fantástico, isso me fala de um objetivo em comum, como família, e sabe, isto me fala de um objetivo determinado das pessoas, nós estamos, por exemplo, em uma situação adequativa, e quando nós falamos de missão, nós temos placas que visualizam o nosso objetivo, como queremos alcançar isso, visão, missão e tudo, mas eu gosto de uma frase que declare para você e para mim, aonde estou e aonde eu quero chegar, isso vai dar um foco claro, para que eu estou neste mundo e para onde eu vou, por isso eu gosto deste homem, saiu para Canaã e a Canaã chegou, mas eu não quero falar simplesmente de Abraão para vocês nesta manhã, eu quero contar um pouquinho mais a história de Terá, Terá é o pai de Abraão e a Bíblia relata um pouco acerca do chamado que Deus faz também para Terá, de sair de Ur dos Caldeus e ir a estas terras, vejam só, aqui no capítulo 11, fala o seguinte, são estas as gerações de Terá, Terá gerou Abrão Anaor e Aram e Aram gerou Alô ele com sua família recebe um chamado divino, que bom quando você recebe o chamado de Deus, aceita esse chamado de Deus e é confirmado um chamado de Deus para a tua vida, me lembro quando recebi o chamado para ser pastor, meu primeiro chamado foi para ser pastor eu estava fazendo minhas práticas de evangelismo no interior do Maranhão e aí recebo um e-mail e agora escrito o chamado para ser pastor no sul da Argentina lá bem no sul perto da Tierra do Fuego você viraria picolé humano lá de tanto frio que faz e que bom fiquei feliz e já comecei a pensar e até terminar as práticas eu voltava e na mesma semana recebo uma ligação de um amigo de pá que morava na Itália e então me disse assim ele era o tesoureiro da União e me diz ei estão te chamando para você ser pastor da igreja nova igreja de hispana brasileira em Roma Itália imagine Campitele a pasta bambina lá que eu faço agora e na mesma semana recebo um chamado para ser pastor no interior do Maranhão no mesmo lugar onde estava fazendo minhas práticas e eu falo para o senhor o senhor que eu faço eu vou para minhas terras onde são meus costumes minha família minha comida minha fala essa eu vou para Itália que imaginem que oportunidade você ser pastor lá em Roma Itália ou fico aqui no Maranhão e Deus me demonstrou de maneira clara que eu tinha que começar meu ministério lá no interior do Maranhão e então aceitei o desafio aceitei o chamado e estava feliz eu era pastor de 36 igrejas naquele lugar esse era meu distrito sim e para visitar os irmãos era uma aventura muitas vezes de moto tinha uma moto no distrito pegava aquela moto entrava no meio das areias e entrava tantas vezes me deu uma paulada caí levantei de novo fui de novo para cima aí muitas vezes indo a pé caminhando por horas para visitar algum irmão uma família outras vezes a cavalo jumento gostava de correr corrida de jumento com os irmãos bora irmãos era uma aventura missionária estava cumprindo o sonho que Deus tinha colocado desde criança ser um missionário no outro país que feliz quando você recebe o chamado de Deus aceita e ele vai confirmando isso e terá feliz a vida como o pai da família aceita esse chamado e agora eu posso imaginar e eu vou utilizar aqui uma imaginação ou ler entre linhas o texto bíblico sem desvirtuar simplesmente poder pensar um pouco mais acerca do que poderia ter acontecido nessa história e terá aceita o chamado e agora vai conversar com seus filhos e vai falar com seu filho Naor na verdade vai conversar primeiro com Ló seu neto o filho Geram e chega e diz querido neto o Deus dos céus nos está chamando para sair destas terras vamos lá comigo claro vovó estou com o senhor vamos juntos feliz vai conversar agora com seu outro filho Abrão e eu não sei se é Abrão que conversa com ele ou terá conversa com seu filho mas o que eu sei que os dois compartilham o chamado divino e agora Abrão diz assim mas pai é o senhor que o líder do clã da família o senhor vai liderar a caravana e eu vou com certeza Deus me está chamando e também vamos juntos se eu entender a cultura da época eles respeitavam obviamente aos mais anciãos os mais velhos experientes e o pai da família o líder do clã era Terá então Terá que haveria teria responsabilidade de liderar a caravana e agora vai falar com seu outro filho Naor e diz filho o Deus dos céus nos está chamando para ir a outras terras e nós termos certeza de que ele está conosco vamos lá e Naor talvez um pouco diferente olha para seu pai e diz assim pai eu não sei que tipo de comida você comeu ontem talvez foi aquela aquele cabrito vegetal que você comeu e caiu pesado e então não é uma loucura o que você está falando eu não saio daqui não não saio daqui não juro dos caldeus pai só uma pergunta como o nome dele desse Deus que você está falando ah filho uma boa pergunta naquela época eles no lugar de urdo dos caldeus ele lembrava nasci mas não tinha tão claro sobre o único Deus no meio politeísta ele diz é o Deus o grande Deus é o único Deus e ele está chamando tá bom pai ele está chamando para ir aonde filho é outra boa pergunta eu não sei para onde a gente vai pai eu não sei realmente mas eu não vou eu vou ficar aqui no urdo claro urdo dos caldeus era uma cidade com uma infraestrutura muito boa até água corrente tinha na cidade casas de dois e três andares com uma cultura familiar importante religiosa também então ele diz assim não vou ficar por aqui eu não vou lá e agora terá toma sua família e com sentimentos divididos sai e você essa altura do campeonato deve se perguntar mas pastor de onde tirou isso aí está aqui na bíblia capítulo 11 verso 31 veja só diz assim 11 31 tomou quem a quem diz aqui terá a abrão tomou terá abrão ou seja terá tomou a sua família e terá que saiu do urdo dos caldeus com sua família está aqui tomou terá abrão seu filho e alô filho de arão filho de seu filho a sarai sua nora mulher de seu filho abrão na or não aparece na lista porque fica e saiu com eles de urdo dos caldeus para ir aonde gente para ir a terra de foram até arão onde ficaram presta atenção agora e havendo terá vivido duzentos e cinco anos ao todo morreu em arão diz que tomou abrão seu filho e a sua família saiu para canaã ficou em arão e morreu em arão se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio na tumba de terá não duvidaria em colocar esta frase um homem que saiu para canaã e nunca chegou em canaã saiu mas nunca chegou o que aconteceu aqui o que aconteceu com o desejo chamado de deus tomou toda a sua família sai para canaã e fica em arão e morre em arão bom eu posso pensar algumas coisas que devem ter acontecido talvez este homem já estava de idade avançada e quando chega em arão diz assim estou cansado da caminhada uma viagem como essa eram meses já está bom para mim eu vou ficar por aqui por arão vocês podem continuar meus filhos mas eu fico talvez seja a tragédia de um homem que se cansou da sua caminhada e morreu aí em arão e nunca chegou em canaã sabem quero dizer uma coisa com carinho para você é bom é verdade que a gente traspassa um legado para nossos filhos é bom passar essa tocha para outras pessoas claro nós vamos juntos para a terra prometida mas lá no céu é só você que vai receber as próprias mãos de Cristo Jesus a coroa da glória é só você não é outra pessoa no seu lugar e talvez sabe o que aconteceu provavelmente a caravana que estava indo para lá no meio do deserto vê que vem uma caravana do outro lugar que está vindo daquelas terras então eu posso imaginar terá dizendo assim perguntando ei me dá uma informação aqui como são as pessoas como é as cidades como é a terra lá eu tenho a resposta mais de 400 anos depois os espias vão lá retornam com o relatório e dizem assim as cidades são fortificadas e as pessoas que moram lá são o que? são gigantes talvez seja a tragédia de um homem que por não enfrentar os gigantes ele prefere ficar lá como é a história de muitos que começam empolgados a caminhada cristã olham para Canaã mas diz assim mas eu preciso enfrentar dificuldades problemas preciso matar gigantes não eu fico por aqui mesmo gigantes lembra essa semana falamos disso aí e alguns são presos e se acostumam a viver com seus gigantes talvez a tragédia de um homem que diz assim para mim está bom aqui se conforma com Arã Arã até hoje é um oásis no meio do deserto pode ir lá visitar conhecer bonito água terra fértil então ele diz assim está bom aqui eu não quero saber nem como é Canaã para mim está bom aqui como muitos que começam caminhadas tem seu olhar em Canaã celestial mas começas a se acostumar com as coisas dessa terra e perde sentido sabor o lugar que Jesus está preparando para você para mim esta história nos relata três tipos de pessoas dos últimos dias aqui está estão os Nahores os Terás e os Abraias quem são os Nahores os Nahores são os que precisam sair de Ur dos Caldeos precisam dar um passo para a salvação precisam dar o passo que João Paulo diz para todos nós e para o céu eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal eu quero que ele seja o primeiro e o último na minha vida mas quando olha para Ur dos Caldeos diz assim eu vou ficar por aqui mesmo está bom eu tenho medo de sair Nahores que estão aqui presentes amigos quando pensem na balança e Ur dos Caldeos pensem mais lembre que isso aqui por pouco tempo e nós temos uma terra uma pátria que não é esta aqui é por um pouco tempo e nós estamos indo para casa e você precisa sair de Ur dos Caldeos precisa dar um passo você precisa ser batizado para a glória de Deus e os terás você lembra o dia do teu batismo talvez foi na primavera com vários foi bonito aquele dia do batismo eu me lembro foi bonito demais eu estava com meus uniformes roadores foi no Campori eu fui batizado com vários de meu clube e vários que batizaram aquele dia já não estão mais nas fileiras caminhando para Canaã ficaram em Arã deram meia volta a volver e retrocederam para Ur mas também tem terás modernos que estão dentro da igreja que lutam com seus Arãs espirituais estão estagnados parece que você olha para trás aquele dia que você foi batizado começou uma caminhada mas você está estagnado em Arã parece que alguma coisa retém você e não continua avançando não continua desenvolvendo e pareceria que Canaã perdeu o foco parece que realmente o advento de Jesus a vinda dele não faz tanto sentido eu te digo em nome de Jesus não fique em Arã não fique estagnado espiritualmente esse lugar não é teu lugar teu lugar é Canaã essa é a tua casa continue firme não desista sabe o que desde Ur dos Caldeus até Canaã há mil e seiscentos quilômetros de Ur até Arã mil e duzentos faltavam quatrocentos quilômetros já tinha passado mais dos sessenta e cinco por cento da caminhada já estava tão perto então por que não continuou e estão os Abrains Abrains também Abraão também ficou em Arã talvez pelo respeito a seu pai isso é muito bom mas ficou mas ele não foi chamado para ir a Arã ele foi chamado para continuar determinado até Canaã há uma palavra às vezes meio dura de parte de Jesus que diz assim quem ama a pai ou a mãe mais que a mim não é digno de mim talvez ele ficou por amor a seu pai esperou que seu pai morresse e agora ele começa a caminhada vai direto para Canaã não se desvia para o Egito e você sabe o que isso significa desde a perspectiva bíblica mas no registro dos céus não aparecerá um homem que saiu para Canaã que se desviou para Egito que fez aquilo que enganou que falou que sua esposa era sua irmã sua prima não no registro dos céus aparecerá um homem que saiu para Canaã e Canaã chegou saiu e chegou sabem amados falta pouco tempo para irmos para casa falta pouco tempo para a volta de Jesus mas eu não sei quão vibrante é isso para você quanto arde no teu coração o desejo de você ver Jesus voltar logo isso me faz lembrar a história que minha mãe contava que minha avó contava que meu bisavô contava que meu tataravô contava que o pai de meu tataravô contava naquela primeira igreja quando começou o adventismo aqui na América do Sul aí estava lá meu tataravô e o pai dele foram batizados começou a igreja do lado de casa eles doaram o terreno para começar a igreja e eles tinham tudo lá era igreja casa família e eles contavam uma história bem interessante contavam a história de que quando terminava o culto de sábado eles saiam subiam a seus carros aqueles carros suíço alemão carregado por cavalos e toda a família quando falo toda a família é uma galera viu 10, 8 12 filhos todo mundo e aí subiam no carro e meus antepassados contavam o seguinte eles cantavam uma música na alemã se despedindo das outras famílias como se o próximo sábado não estaria na igreja porque Jesus teria voltado esse sábado essa semana antes de ser sábado uau já pensou que vontade de ver Jesus voltar que desejo de ver Jesus voltar nessa semana e se preparar e orar ao respeito sabe eu não sei você mas às vezes vamos passando aqui e vai indo a vida como se Jesus não voltasse e talvez alguns já desistiram e disseram assim eu não sei olha o pastor é a sexta geração de adventistas dizendo que Jesus vai voltar e não voltou então eu vou viver assim acreditando de alguma maneira que ele voltará mas eu vou curtir aqui e às vezes fica num arão espiritual e perde de foco a essência de porque você está aqui e porque você foi chamado e para onde que você vai amados eu não sei quanto arde a promessa de que Jesus vai voltar no teu coração mas uma coisa é certa Jesus está voltando e falta pouco tempo Jesus está voltando e falta pouco tempo pouco tempo não se iluda vai para frente não ele está voltando para nos buscar jovens mas passou meu sonho de casar meu sonho de uma faculdade continue sonhando com isso mas todos os dias você tem que estar preparado e sonhando porque Jesus vai voltar hoje para você talvez essa semana e sabe o que quanto mais arde o desejo de Jesus voltar em nossa geração isso vai dar tanto sentido que a missão de falar para outras pessoas vai ser algo que vai arder tanto teu coração que você não pode ficar calado você tem que falar para outras pessoas é isso o compromisso mais nobre que você terá nessa terra bom e ele morreu o padre meu tataravô meu tataravô meu bisavô e minha avô estava lá no hospital e toda a família reunida talvez queríamos ouvir quem sabe as últimas palavras dela não sei como se tivesse alguma coisa se será que vai dizer alguma frase alguma palavra ela já estava tão debilitada e ela não falou nada bom talvez falou tudo ela gostava de tocar piano lá na cama ela começou a fazer assim como se estava tocando piano com sua voz tenebre não saíram palavras mas era seu hino preferido Jerusalém meu amado lar é pra lá que eu vou precisou dizer mais alguma coisa e seus netos e seus filhos que estávamos aí sabíamos perfeitamente que ela estava dizendo filhos meus amados minha família eu já estou pronta logo logo eu vou fechar os olhos descansarei e logo logo Jesus vai voltar mas eu me quero encontrar com vocês amados eu tenho saudade da minha avó eu tenho saudade dele e outros que já descansam no senhor eu não sei se você também obviamente tem saudade de um pai um esposo de um gentil a tua avó não sei de que maneira eles foram descansar no senhor mas isso me dá uma esperança de que Jesus está voltando e eu quero me reencontrar com eles então uma coisa que arde no meu coração e falei pro senhor senhor eu vou me desgastar por essa igreja pela obra pela tua causa por quê porque eu estou cansado desse lugar estou cansado do câncer estou cansado de pessoas que entram como maluco lá dando tiro fazendo coisas este mundo já não presta este mundo não é nosso lugar está se acabando por si mesmo e Jesus está voltando enxerga a volta de Jesus para que teu nome seja escrito assim um homem uma mulher que saiu para Cana e a Cana chegou falta pouco tempo não desista desse caminho não desista nenhum minuto porque Jesus não desiste de você e se você está em Ur dos Caldeus ei se levante Ur não é tua cidade tua cidade é a cidade eternal Arão tampouco é teu lugar aqui pode ser até bonito mas não faça planos para este mundo como se fosse a prioridade ele é o primeiro ele é o último ele é o alfa ele é o ômega e é nele que você tem que confiar então se levante em nome de Jesus se está em algum Arão espiritual e continue caminhando com forças olhando como diz Hebreus olhando fixamente nos seus olhos em Cristo Jesus não é por minha força é por Ele Ele me levará para casa e Ele virá me buscar e logo logo seremos arrebatados e acharemos essa semana as portas a Canaan serão abertas e lá estará Ele lá estará Ele o primeiro o primeiro amar o primeiro perdoar o primeiro a ser amigo o primeiro a sofrer o primeiro estará lá para receber você e para digno 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 é Ele o Cordeiro e para sempre oraremos com o Senhor vale a pena ser adventista no mais profundo da essência da essência dessa palavra alguém que aguarda a volta de Jesus mas não aguarda estático aguarda pregando contando falando e vivendo Jesus está voltando eu espero vê-lo Ele na minha geração nos próprios olhos em vida e se não for assim e for descansar abriria os olhos e eu quero encontrar os amados que eu já perdi com minha esposa e minha família chegar em Canaan celestial eu vou fazer um convite o coral vai cantar vai ser bonito juntos ouvirmos essa música e imaginarmos que logo estaremos em casa e você talvez que é um naor espiritual você precisa sair de Ur e avançar rumbo a casa rumbo a Canaan celestial talvez você é um terá moderno está estagnado em algum arão algo que incomoda você e não deixa você continuar com fortaleza se levante em nome do Senhor Jesus e vamos para casa Abraens continua firme continua firme você quer dizer para o Senhor Jesus Senhor quero que meu nome seja escrito no livro da vida como alguém que saiu e alguém que chegou esse é teu desejo esse é o mais e profundo anseio do teu coração então fique em pé no nome poderoso de Jesus e ele enxergará tua decisão tomará teus braços e conduzirá você para casa mas algo antes talvez de cantar tem alguém aqui que gostaria de falar alguma frase dizer Senhor me ajuda Senhor me dá forças eu quero chegar em Canaã talvez tenha alguém que gostaria de dizer eu estou com saudade da minha mãe porque não me prepararam para me encontrar com ele com minha família alguém gostaria de dizer essa frase eu vou até onde você está onde está você você está perto pode abrir o microfone verde o sonho que eu tenho tido na vida é de se encontrar com a minha mãe que eu perdi ela muito cedo e ela era uma mulher assim maravilhosa aquela cristã verdadeira genuína que vivia para servir e um tempo atrás eu fiquei emocionada uma das melhores amigas delas me reencontrou e me deu um abraço forte e chorou porque estava vendo ela sabe e eu quero poder fazer jus a mãe que ela foi e um dia no céu se encontrar com ela amém falta pouco falta pouco quem mais gostaria de falar uma frase talvez senhor me ajuda me dá forças quero chegar para casa alguém você semelhante a jovem que acabou de falar aconteceu comigo também minha mãe dormiu no senhor enquanto eu era muito jovem hoje meu anelo é reencontrá-la apresentar a esposa e os netos um dia por isso firmo na promessa de que a verei novamente pela graça de Deus amém amém uma frase que você queira dizer senhor me ajuda me dá forças senhor 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 jesus eu estou tão cansada deste mundo eu quero tanto ver o teu rosto por favor volte logo amém amém alguém mais eu tenho três filhos o primeiro faleceu faz 20 anos com seis meses eu quero ir para Canaã para completar minha família amém alguém mais pastor Elias aqui está seu rebanho você quer falar alguma coisa para sua igreja o que eu mais quero é que jesus volte nos meus dias eu quero reencontrar meu pai quero reencontrar meus dois cunhados a minha igreja e amigos queridos que na minha infância e na juventude abandonaram jesus e eu tenho lutado para tentar trazê-los de volta para os caminhos do senhor eu quero vê-los no céu também amém amém abraça vai lá agora alguém mais muito bom amados falta pouco tempo ei não parece que estamos no céu isso você pode viver todo dia não espere por uma semana de oração não espere por um culto viva todos os dias aguardando almejando desejando sonhando se preparando orando por isso e pregue só jesus vai voltar quando as pessoas tenham a possibilidade de conhecer essa mensagem quer ver teus familiares pregue fale não fique calado falta pouco tempo e nos vamos para casa vamos louva vamos vamos Amém. 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 E choram em seu viver, até Jesus aparecer. Cantar, cantar, cantar E a voz sorrisa Tempo de ver, Jesus Tempo de ver, Jesus Tempo de ver, Jesus Tempo de ver, Jesus É, tempo de ver, Jesus Tempo de ver, Jesus Tempo de ver, Jesus Jesus voltará com poder, voltará Os céus levará para o céu Iremos com Ele pra sempre morar No ar só de paz e de amor Paz e amor, paz e amor Amanhã gloriosa está Está raiando em breve Breve surgirá a luz Amanhã gloriosa está Está raiando em breve Eis que vem Jesus Nós o veremos Retornando em glória Contemplaremos o Rei Salvador Com muitos anjos Nós o louvaremos Cantando em coro Oh Santa, amém Oh Santa, amém Cristo volte, volte já Eu não quero aqui nunca Foge Jesus, foge Jesus Venha logo me buscar Cristo volte, volte já Cristo volte, volte já A esperança é ver Jesus voltando em glória A esperança é ir com Ele para amar Jesus nos ensinou Jesus nos ensinou O caminho a seguir Não há tempo a perder É tempo de ver Jesus voltar O Rei bem-vindo O Rei bem-vindo O Rei bem-vindo O Rei bem-vindo Aleluia Ele vem me buscar O Rei bem-vindo O Rei bem-vindo Aleluia Ele vem me buscar O Rei bem-vindo O Rei bem-vindo Amém 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 Ele vem me buscar Ele vem te buscar Vamos orar Abraça a pessoa que está de seu lado Seu amigo, sua família Vamos orar Pai querido Obrigado Senhor Pela Tua Palavra Obrigado Senhor Por ser nosso Pai amoroso Nos chama A estar todos os dias com o Senhor A caminhar A caminhar contigo A depender mais de Ti Obrigado Senhor Obrigado Senhor Irmos para o Senhor A caminhar contigo A caminhar contigo A caminhar contigo Em Cristo Jesus E podemos ir para o Senhor Amém 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 Hoje fez...